Boa tarde, boa tarde a todos. Nós somos o Grupo Mera e nós vamos falar sobre o que é um curso em milagres. Vou mostrar para vocês. Nós temos duas versões desse curso em forma de livro. Uma versão econômica, que é essa daqui, da qual nós somos editores com muito orgulho. E temos também a edição de capa dura, que é esse aqui. E o editor é a fundação que cuida ainda deles lá nos Estados Unidos, a Foundation for NPS. Eu não tenho um mediador aqui, mas eu tenho uma pessoa aqui do meu lado, que é o Rodrigo, que ele vai me ajudar a ver as perguntas que tiverem no chat. Tá bom? Então, e eu já vou dizendo para vocês que eu gosto muito de responder as perguntas. Eu dou aula o tempo todo sobre esse curso. Então, fiquem bem à vontade para perguntar. Bom, é assim, eu só vou falar um currículo meu bem rapidinho. Eu sou farmacêutica de formação, mas eu sempre tive aquilo que muita gente tem, né? Essas indagações. Olha, por que a gente tem essas emoções? Por que as coisas acontecem? O que significa esse mundo? Por que a gente faz assim? Por que acontecem as coisas? E, então, eu me tornei uma buscadora. Desde muito nova, né? Buscando muito. Eu sempre busquei, na verdade, na ciência, né? Embora eu tenha conhecido, claro, algumas religiões e algumas filosofias, né? Para tentar responder a essas indagações. Principalmente na psicologia, que eu tinha uma mente muito agitada. Aí, depois de vários anos, em 98, eu conheci um curso de milagres. E aí, ele respondeu a tudo que... A todas as minhas indagações. Ele respondeu... Eu tive todas as respostas ali. Claro que essas respostas, elas não apareceram de uma vez, né? Elas foram aparecendo aos poucos, conforme eu estudava. Mas, desde o primeiro momento, eu senti que aquilo tinha uma verdade. Que aquilo poderia se responder ou poderia ser a minha verdade. Não é? Eu até vou repetir isso, mas um curso de milagres, ele fala... Ele se intitula como sendo um meio, um caminho para a gente encontrar a paz. Mas ele não é o caminho. Então, a gente pode ter muitos caminhos, não é? Ele é um deles. Mas eu posso garantir que, quando a gente começa a estudar, a gente já sabe que essa paz é possível. Mas vamos falar da paz um pouco depois. Antes de tudo, quero agradecer a iniciativa desse pessoal de fazer, neste momento de pandemia, uma bienal do tamanho que está sendo, online, muito legal. E também toda a equipe técnica que vem ajudando a gente, vem apoiando, sim, nesses bastidores. Muito, muito importante. Nosso país precisa desse incentivo sempre. Não é? Bom, quando eu conheci o Curso em Milagres, eu acabei deixando a minha profissão de farmácia. E, em 2003, eu criei, montei essa empresa Grupo Mera. Então, em 2003, eu comecei a ensinar esse curso. E o Grupo Mera só faz isso. Só ensina um curso em milagres, cria materiais para apoiar os estudantes, para eles poderem entender melhor, para eles poderem saber direito o que ele diz. Nós também fazemos traduções de livros, de facilitadores. E eu mesma escrevi dois livros sobre um curso em milagres. Um deles é este aqui, um guia para o perdão. E depois eu quero falar deles, deles todos. Mas esse livro, ele foi escrito porque as pessoas sempre perguntavam para mim, né? Como perdoar? Então, foi por isso que eu escrevi. Mas a gente fala dele depois. Bom, então, o Grupo Mera só faz isso. Só cuida desse livro, um curso em milagres, fazendo, tentando ajudar os estudantes de várias formas, inclusive nas redes sociais. A gente também tem um canal do YouTube com muitos encontros lá sobre o curso mesmo, que tira dúvidas e tal, e tal. Tá bom? Então, se alguém também quiser conhecer melhor e tudo, por favor, acessem lá o canal da gente e as redes sociais também. Bom, eu fiz um roteiro aqui, porque senão eu falo demais e eu acabo me perdendo, não é? Mas vamos lá. Então, Mera, Mera, só para dizer para vocês, Mera, na língua grega, quer dizer dia. E eu quis esse nome porque eu queria um slogan que está aqui e diz que todo dia é dia de treino. Se tem alguém por aí que trabalha com marketing, vai saber o que eu vou dizer. A mente da gente funciona assim. Se você tem uma coisa que você quer, que você quer manter na sua mente, você precisa desse treino todos os dias. Eu aprendi isso, na verdade, com um curso em milagres. Porque dentro das minhas terapias, que eu fiz muita terapia, em busca mesmo de ficar mais em paz e tal, eu não conseguia. Eu via que, assim, eu tinha um resultado na hora que eu fazia um workshop ou na hora que eu ia numa palestra, eu achava que estava tudo perfeito. Aí o tempo ia passando, essas ideias eram esquecidas, e aí, então, tudo se perdia, não é? Voltavam as mesmas questões e, principalmente, o mesmo pique de ansiedade mesmo, não é? Eu vou mostrar para vocês. Quando eu conheci o curso, rapidinho eu entendi que a gente precisava fazer, manter as ideias que a gente quer o tempo inteiro. Veja, ele tem aqui um livro-texto, mas tem também um livro de exercícios com 365 exercícios, tá? Um por dia, certo? É mais ou menos isso. Esses exercícios fazem com que as ideias que a gente viu ali no livro-texto sejam praticadas. Então, a gente precisa mantê-las. Não adianta a gente ter um insight, né? Um grande insight e achar que... Então, pronto, a gente já resolveu, a gente já sabe do que se trata e a gente já mudou a mente. Não, a gente não mudou, tá? A gente precisa treinar o tempo inteiro. Então, é por isso que eu quis esse slogan, né? Todo dia, dia de treino. Antes de tentar definir o que é um curso em milagres, eu vou contar um pouco da história dele, porque eu acho que isso até facilita um pouco quando a gente vai pensar no que é esse curso, o que é esse curso em forma de livro, tá bom? Bom, e até antes de contar a história, eu vou falar um negócio para vocês, que depois eu volto lá. Quando a gente pega esse livro na mão, a gente percebe um negócio muito esquisito, né? Ele não tem autor, tá? É muito estranho. Para mim, então, que sou mais ligada à ciência, né? Do que as escolas místicas, mais estranho ainda é quando a gente descobre, ali no prefácio, no prefácio geral, que ele foi uma obra canalizada, né? E essa canalizada, isso é muito esquisito para quem é mais, né? Para a linha da ciência ou mais cético, né? Acaba que fica meio esquisito essa história. Depois a gente começa a entender. Então, a entender ou a aceitar essa ideia de forma muito racional. Bom, olha só. Eu vou só apresentar para os que não conhecem, né? Que o livro-texto, ó, são aqui, são numa mesma edição, nós temos quatro livros, tá? Daí tem o prefácio, porque o prefácio conta um pouco a história. Aí nós temos o livro-texto, que tem 721 páginas. Aí nós temos o livro de exercícios, que tem 512 páginas. Depois, mais para o final, tem o manual dos professores, que tem 94 páginas. E depois nós temos ainda os suplementos a um curso em milagres, que ele foi editado depois que a canalização do curso, depois que ele foi editado a primeira vez, lá nos Estados Unidos. E tem 50 páginas. Então, ele tem bastante, ele é grande, né? Bom, ele foi canalizado por uma psicóloga super ligada à ciência e que, na época, ela não queria nada de nada com espiritualidades, não é? E esse processo durou, esse processo de canalização, até escrever tudo, né? Os três livros, principalmente, durou sete anos e meio, tá? E aí, durante esse tempo, essa psicóloga, junto com o chefe dela, na época, eles tiveram muitos, muitos conflitos em relação, no começo, né? Muitos conflitos em relação a esse material. Mas, eu não vou me alongar muito, sabem quem eram, eu só vou contar para vocês, mais ou menos, porque, lá no nosso site, vocês vão encontrar muitas coisas, muito mais informações, tá? Bem detalhadas. Bom, a canalização começou, ela foi feita com a Ellen Schutman. A Ellen era uma psicóloga, né? Que era chefe do departamento de psiquiatria médica na Universidade de Colômbia, em Nova York. E ela tinha um chefe, que é o Bill Tateford. Eles eram muito ligados à ciência. E, como todos, né? Como todo mundo, acho que ninguém nunca escapa totalmente disso, tinham vários aspectos de disputa, né? Disputa, sabe? De ser o melhor e tal, e tal, e tal. Então, nessa época, um dia, assim, do nada, e eles brigavam muito, tá bom? Os dois brigavam muito. Eles tinham uma rixa, assim, no sentido de que, se um falasse A, o outro falaria B, tá bom? E aí, um dia, eles tinham uma reunião do outro lado de Nova York. Então, eles pegaram um táxi e, assim, características pessoais, né? O Bill era muito quieto, muito quieto, mas, assim, ele só falava o essencial e tal, e tal. E aí, um dia, ele, dentro desse táxi, ele teve um acesso, parece um acesso mesmo, um piti, né? Ele teve um piti. Ele começou a falar, ele fez um discurso passional, falando que, na verdade, ele não queria mais esse jeito de trabalhar, ele não aguentava mais esse jeito de resolver as coisas, tudo na briga, ele não queria mais, né? Nem com ela e nem com as outras universidades. Então, ele tava possesso aquele dia, né? Nesse piti, assim, e tudo. E aí, ele falou assim, tem que haver uma outra forma da gente trabalhar, tem que haver uma outra forma da gente resolver as coisas. e, tão esquisito quanto esse fato, né? Porque ele era super quieto, ele quase não falava nada, tão esquisito quanto esse fato foi a Ellen concordar. Ela concordou com ele, que ela também estaria cansada, que também ela estaria disposta a ajudar, a ajudá-lo a encontrar essa outra forma. e essa foi a coisa mais esquisita, né? Porque ela sempre discordava. Então, por que eu tô contando essa parte? Porque essa parte da história desse livro é a mais importante. Porque aí, olha só, o curso diz que quando a gente se une com alguém, aí a palavra unir é muito forte, quando a gente se une com alguém, no mesmo propósito, a cura das mentes, né? Das mentes que se sentem separadas, que se sentem, como fala, fracas, impotentes, essa cura começa aí, nessa união. Então, logo após esse fato, um segundo, gente, peraí. Logo após esse fato, e que a Ellen concordou, e que ela iria atrás, que ela iria, junto com ele, achar uma forma melhor, né? Pra resolver as coisas, a Ellen começou, isso tá descrito lá no, na biografia dela, né? Ela começou a ouvir um diálogo interno, né? Ela diz que não era uma voz audível, era algo que parecia surgir dentro dela. E essa voz, essa voz, ela falava assim, este é um curso em milagres, por favor, anote, né? E aí, ela, depois de um tempo de ouvir isso algumas vezes, ela, inclusive, ficou morrendo de medo de estar ficando esquizofrênica, porque, afinal de contas, ela era psicóloga, não é? Então, aí, ela começou a ouvir essa voz insistentemente. E, também estranho, porque, ao invés de ela contar pro marido dela, ela contou pro Bill, né? O Bill, que era o, né? A pessoa com quem ela brigava, e tal, e tal. E daí, a resposta dele foi super simples, aliás, como tudo que ele fez, né? Muito simples. Ele falou, anota, ué? Anota. Tá falando? Tá anotando? Então, anota. A Ellen tinha o curso de taquigrafia, né? Então, ela começou a anotar, né? Começou a anotar. E uma coisa que ela falou também na, na, na biografia dela, é que ela podia parar a qualquer momento. Ela tava fazendo as anotações lá, essa voz ficava falando, ela podia parar a qualquer momento, aí, ela atendia o telefone, aí, ou então ela saía pra dar aula, ou então ela atendia algum paciente, e aí depois ela voltava, e aí ela voltava exatamente naquele lugar onde o ditado tinha parado. Aí a voz recomeçava, né? E aí recomeçava, e aí escrevendo, né? Escrevendo, tal e tal. E, né, o bio teve um papel muitíssimo importante nesse curso, né? Na, na, na aparição desse curso, certo? Ele não só ajudava a Ellen nas questões que ficavam meio difíceis pra eles entenderem, eles discutiam entre eles, mas eles também, eles curaram o relacionamento deles durante esse ditado. inclusive as primeiras partes do ditado, do ditado, né, dessa voz falando, não aparece no, no, em um curso similar, eles têm algumas partes que foram conservadas ali, mas as partes que eram só pra eles não está ali, não está nesse curso, tá? Mas eram, eram partes em que eles precisavam entender qual era a dinâmica do relacionamento deles. E aí, e eles, e esse relacionamento foi sendo curado. No fim, o Bill se propôs a, no final do expediente, em qualquer tempo que eles tinham livre, ele se propôs a datilografar o que ela tinha escrito. Datilografar, viu, se tem gente novinha aí, não era, não era digitar ainda, tá bom? Não era digitalizar, era só datilografar. E aí, ele começou, sabe por quê, gente, isso daí foi nos anos 60, tá bom? Lá nos anos 60. E aí, eles começaram, então ele começou a datilografar essa coisa, e aí ela tinha que ditar pra ele, porque era taquigrafia. E os dois, então, começaram a ver, começaram a se encantar com esse material, que é um material de uma psicologia extremamente profunda. Ela começa com, como fala, com dinâmicas psicológicas mesmo, mas é muito mais extensa e muito mais profunda do que a psicologia que a gente conhece, porque também se abre pra uma espiritualidade, não é? O curso, ele usa termos cristãos, tá? Então, a gente tem palavra Deus, tem uma expressão Espírito Santo, tem pecado, perdão, só que todas as palavras cristãs tem outras conotações ali pra ele, tá? Pra esse curso, elas tem outras conotações, outros significados, ok? Então, e também tem várias passagens bíblicas ali nesse curso, só que com algumas diferenças nas interpretações, ou muitas diferenças nas interpretações, né? Da Bíblia que a gente conhece. E mais, os ensinamentos desse curso, na verdade, eles são muito mais parecidos com as filosofias orientais do que do cristianismo exatamente, tá? Mas a linguagem é cristã. Eu acredito que isso seja porque para o cristianismo, para o ocidente, o cristianismo é mais conhecido e a gente precisava de alguma coisa aqui nesse mundo que chamasse atenção pra gente, né? Pra aquilo que muitas filosofias orientais nos chamam, né? Nos chamam atenção, aliás, nos ensinam. Deixa eu ver o que mais que eu notei aqui. Bom, além desses dois, além do Bill e da Ellen, nós temos outras pessoas envolvidas na história desse curso, tá? Que são muito importantes. Uma delas é o Ken Watnick, que é, na verdade, um, pelo menos assim, até agora, é o maior professor desse curso. Ele destrinchou cada linha desse curso, explicando, ele também era psicólogo, ele entra um pouco depois na história, né? Ele entra, os dois conheceram no Ken, e o Ken, à primeira vista, não se interessou muito por isso, mas depois ele acabou pegando aquele maço, que era um maço desse tamanho de papel para ler, e aí ele ficou muito encantado, né? Muito encantado. E daí, então, ele, junto com a Ellen, mas o próprio autor do curso foi guiando para que os capítulos fossem, para que se dividissem capítulos e subcapítulos, porque o ditado do livro-texto foi uma coisa só, uma coisa corrida, né? Bem, bem corrida lá e não tinha, não teve nada de, como fala, não tinha nenhuma divisão, tá? Aí, e o Ken, no APNIC, ele começou a ensinar esse curso, não lembro a data, mas ele começou a ensinar esse curso e ele tem uma obra muito grande, totalmente destrinchante, sabe? Assim, me explicando todos os, todos os pormenores, os termos que o curso usa, o que que ele quer dizer, a mensagem dele que é única, né? E a outra pessoa, depois eu junto os dois, mas a outra pessoa é a Judy, Scott, e essa, essa senhora que a, que ainda está aqui com a gente, o Ken não está mais, né? Ele largou o corpinho, ele faleceu em 2013, e, mas, por sorte, eu consegui conhecê-lo, nós fomos até lá, nós fomos até numa reunião lá e foi muito bom. Enfim, a Judy, ela foi a responsável pela primeira edição, né? De um curso milagres lá nos Estados Unidos. Tem uma história interessante, também, mas aí fica muito comprido, se der tempo, daí eu volto nisso, ok? A Judy, até hoje, então, é uma protetora, um anjo, né? Que, que ajuda o curso a se manter da forma como ele foi editado, tá? E a manter a mensagem única dele. Nós sabemos, nós sabemos que as coisas podem se modificar, não é? Mesmo uma coisa escrita que diz, não é para mudar uma vírgula, a interpretação pode ser modificada, né? Pelas mentes mesmo, por nós, que queremos adaptar as coisas ao nosso, aquilo que a gente acredita e tal. E o curso tem uma mensagem única, ela não pode ser mudada, ele não tem duas, eles não tem duas formas de ser interpretado, ele só tem uma forma. E quem, essas duas, bom, enfim, essas duas pessoas, né? A Jude e o Ken, eles são os representantes das duas fundações que sempre cuidaram deste curso no mundo. A FIP, Foundation for in Peace, que é a Jude, né? Que montou, que aglomerou algumas pessoas, que fez as edições, que começou a fazer as edições, eles distribuem, né? O curso para vários, para muitos países. Aliás, o curso, só para vocês terem uma ideia, ele já foi publicado por quase todos os idiomas oficiais do mundo, 98%, se eu não me engano, né? E eles distribuem. E o Ken, o APNIC, que, 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 que também fez uma outra fundação, tá? que é a FACIM, Foundation for A Curse in Miracles, ele, durante muitos anos, né? Muitos anos, praticamente, trinta e poucos anos, acho, ele escreveu e ele deu aulas sobre esse curso. Ele realmente é um grande professor, tá? Bom, essas, essas fundações, elas têm este compromisso, tá? eu posso dizer para vocês que nós, Grupo Mera, também temos este compromisso de trazer a mensagem exata de um curso em milagres, ok? E sempre do jeito que ele foi escrito. Nós temos uma tradução em português que está bem boa, ela nunca foi, nunca teve uma revisão, mas ela é bem boa, essa tradução. e, ah, deixa eu abrir um parênteses, gente, é, nós abrimos hoje uma promoção de todos os nossos produtos lá na nossa loja, tá bom? Acho que o Rodrigo daqui a pouco põe o link da loja para vocês, a gente está dando um 20% hoje, né? Em homenagem a Binal, a Live, ok? Então, se alguém tiver interessado, por favor, né? Clica lá e daí consegue esse desconto. Bom, e eu falei, né? Que, então, não está escrito o autor ali. A Ellen Schutman, ela nunca deixou colocar o nome dela como autora, nunca deixou. Ela, ela sempre fez questão de dizer que ela era só um canal. E, e ela foi, é, é, muito radical nisso, tanto que a primeira edição nos Estados Unidos não, não tem o nome dela. Depois, depois, né? Nas outras edições, aí eles conseguiram falar com ela, né? Que era, que seria bom que tivesse a história para as pessoas que estão, né? Que as pessoas estão, querem conhecer e, e também, também seria bom porque isso daria uma fidedignidade, Daria uma, uma confiança mais nas pessoas que, que vão, que vão comprar o curso e estudar, tá certo? E é importante o papel dessas fundações, gente, porque, é, eu, eu vi até em outras línguas, não em português, né? Mas eu vi em outras línguas, é, com o mesmo título, um curso em Milagres, mas, é, com algumas mudanças no texto e isso é muito triste, né? Então, o papel dessas fundações é realmente essencial. Vamos ver? Tá? Bom, é, vamos lá. Este curso tem uma psicologia muito profunda, como eu falei, tá? Uma filosofia própria e uma metodologia, um, um, um recurso, um sistema pedagógico único e que é, na verdade, impossível de ser copiado, ok? Quando, quando a gente começa a estudar e a gente tem, né, olhos pra ver, a gente já sabe, aliás, eu nunca encontrei alguém que falasse, olha, isso daqui poderia ter sido escrito por algum ser humano, né, vivente, alguma coisa assim, ok? Então, é, é muito, muito interessante, eu, ele é completo, tá? Ele é um curso completo e ele falou isso pra Ellen, tá bom? Ele falou, olha, este aqui é um curso completo, não vai haver nada mais além dele, dentro deste currículo, ok? Dentro deste currículo não vai haver mais nada. Bom, enfim, é, vamos, vamos então tentar definir, vou contar pra vocês o que acontece quando a gente tenta definir, né, o que é um curso em milagres, tá? Bom, e muitos autores, é, assim, ao redor do mundo mesmo já tentaram essa definição, só que isso fica um pouco frustrante pra todo mundo, eles mesmos falam, né, é, é tudo, fica tudo pouco, sabe, fica tudo pouco quando a gente quer definir esse curso, porque, é, ele se encaixa em muitas categorias e é muito difícil, ele se encaixa, por exemplo, em psicologia, espiritualidade, filosofia, metafísica, ele é tudo isso junto, então, mas, é, então, assim, eu, eu, né, prefiro que a gente comece, assim, pensando no propósito desse curso, tá? E aí, e a gente deixa essa definição, né, mais, mais abrangente, assim, mas, o propósito desse curso é que a gente se autoconheça, né, e esse, e esse, e esse autoconhecimento, que eu quero dizer assim, esse autoconhecimento vai proporcionar uma forma muito diferente da gente ver o mundo, ok? Muito diferente da que a gente tem visto, tá? É, a gente vê, por exemplo, né, que o mundo está aí, que as coisas acontecem, e a gente não tem nada a ver com isso. É, aí, quando a gente vai se autoconhecendo, dentro desse sistema pedagógico, a gente vai, vai tendo uma visão diferente, não só uma visão, é, espiritualista, no sentido, é, nós somos, é, os filhos de Deus, nós somos mesmo, é o que ele afirma, tá bom? Nós somos mesmo, mas ele também fala que nós somos, um filho de Deus, isso é um pouquinho mais complicado, então, assim, não é exatamente na definição que eu vou falar sobre isso, né, mas, nós somos um filho de Deus, e nós somos um, ah, todo mundo já ouviu falar nisso, né, nós somos um, nós somos um, e é bem legal ouvir isso mesmo, mas, é, nós somos um só enquanto vocês concordam comigo, depois, quando vocês não concordam mais, não é um comigo de jeito nenhum, né, não é assim? Então, ó, para para pensar um pouco, entende? Todo mundo fala, ah, é lindo isso mesmo, né, nós somos um, então, mas, nós somos um em mente, falar que nós somos um em corpo, não tem muito sentido, mas nós somos um em mente, agora, então, ele vai fazer a gente olhar para o mundo de forma muito diferente, quando a gente, nesse processo, nesse processo, a gente vai deixando de olhar para a gente como, um ser que está meio sujeito às coisas que estão acontecendo, não é? E aí, aí ele vai mostrando para a gente que a gente tem muito poder, então, o resgate do poder da gente, o resgate do poder é muito nítido, é muito, e é desde o começo, tá? Só que para trazer, então, essa forma diferente da gente ver, licença só um pouquinho, gente, para a gente, para a gente, para o curso ensinar, essa outra forma de a gente ver o mundo, né, de perceber as coisas, ele parte do princípio, que muitas religiões, inclusive, também falam, religiões e filosofias e tal, ele fala que, o que é realidade, não pode mudar, e, vamos parar um pouco para pensar, o que é que não muda nesse mundo? O que é que não muda? Não é? Não só no mundo material, nas coisas e tudo mais, mas o que não muda? A gente vai crescendo e a gente vai mudando, a gente vai mudando de percepção, a gente vai mudando o corpo, nem se fala, né, mas a gente vai mudando de percepção, desculpa, a gente vai amadurecendo, vai tendo ideias sobre coisas que a gente tinha antes, a gente vai tendo uma ideia diferente, ou vai tendo uma percepção diferente das coisas, então, isso muda, aí o curso afirma, mas assim, bem de forma, bem intransigente, intransigente, que o que é realidade não muda, e aí, ele fala assim, que Deus é a única realidade, ok? Então, ele só chama, ele só diz isso, e aí, o que ele vai falando para a gente? Ele vai falando que, as coisas, né, e as situações, elas, elas não são, não podem ser reais exatamente, por quê? Porque, por exemplo, eu posso perceber uma situação como boa, e alguém pode perceber a mesma situação, mesma situação como ruim, eu posso, pode acontecer alguma coisa, ou eu posso perceber uma pessoa, pensar numa pessoa, de forma assim, olha, diferente de outras pessoas, então, é o seguinte, né, se a coisa muda, então, aquilo é realidade só para mim, aquilo é realidade só para o outro, e aí, cada um de nós tem uma percepção diferente, de uma mesma coisa, acho que ninguém, ninguém duvida disso, né, então, ele diz assim, as pessoas, e as situações, elas não podem nos fazer, nem bem, nem mal, tá, o que faz, bem ou mal, são as nossas interpretações, as nossas percepções delas, e aí, por exemplo, eu tenho alguma coisa, alguma situação, que eu não gosto, ou que, que está me trazendo alguma dor, e aí, eu começo um processo, de entrar, de, de acreditar, na verdade, nesse curso, e começo a ver, que ele tem razão, por quê? Porque se tivesse acontecido alguma coisa, com a minha irmã, né, com a minha família, do mesmo jeito, provavelmente, eles, veriam de forma diferente, então, e aí, a gente começa a ver, começa a perceber, que tem, que pode haver, sabe, que esse curso tem razão, eu acho que ele tem razão, então, nós começamos um processo, né, esse processo, de ir transformando, a nossa mente, nesse, nesse curso, é chamado de perdão, tá bom? O perdão que ele ensina, que por sinal, ele chama de perdão verdadeiro, não é o perdão que a gente aprendeu no mundo, tá bom? É outra coisa, é outro perdão. Então, esse, esse, essa forma de ver, que a gente vai mudando, né, lógico que tem uma, uma, uma teoria em cima disso, mas, né, essa forma que vai mudando, é, ele chama de perdão, só que ele também chama, essa forma, essa outra forma, é, de milagre. Então, eu abro, né, mais um parêntesesinho aqui, porque, por exemplo, quando a gente fala nesse curso, é, e fala, e usa essa palavra milagres, né, vem na nossa mente, tudo, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, dentro das religiões, dentro das, das histórias mesmo, né, que, inclusive, o Jesus curava as pessoas, né, e tal, então, essa é a ideia de milagre que a gente tem. Só que, pra este curso, né, para um curso em milagres, milagre, quer dizer, a correção do pensamento, tá, essa correção do pensamento, ela é feita por uma parte da nossa mente, da nossa própria mente, que ainda pensa com Deus. Só também falando alguma coisa pra vocês, assim, pra quem, eu sei que quem se interessa em espiritualidade, não tem muito problema com a palavra Deus, mas eu já tive alguns alunos ateus, e não tem nenhum problema, tá, não tem nenhum problema, a gente sempre acha uma forma de falar, tá, enfim, aí, a gente vai tendo, a gente vai tendo, o que que ele faz, esse curso? Ele ensina a gente a perdoar, tá, é por isso até que eu escrevi um guia para o perdão, porque, mesmo quando as pessoas falavam comigo, né, e eu tive uma aluna especificamente, que ela falou, eu acho que você precisa colocar isso num livro, por quê? Porque, assim, as pessoas não vão entender o que você está falando, né, de forma tão metódica, elas não vão entender, porque perdoar pra gente, desculpa, como é que é o perdoar no mundo, né, assim, olha, alguém me fez alguma coisa, alguém realmente me fez alguma coisa, mas como eu sou melhor entre nós dois, então eu perdoo. pro curso é muito diferente, tá, mas eu não consigo explicar isso aqui, né, numa live de uma hora, tá bom? Mas tem algumas coisinhas sobre o curso que eu preciso falar pra vocês, que são mais importantes, porque senão daqui a pouco acaba nosso tempo. É, a primeira coisa a falar aqui, eu acho muito importante, é que um curso em milagres ensina esse processo, que o perdão é um processo, e ele, e com todos os processos de aprendizagem, ele tem passos, né, ele tem, ele vai fazendo, nós vamos entrando nesse processo, a gente vai aprendendo cada vez mais profundamente, mas é muito gostoso, porque ele não está, ele não fala pra gente mudar nada na nossa vida, nada. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, dentro da situação certa, muitas vezes a gente está sofrendo, e a gente não gosta de ouvir isso, mas é a partir de onde a gente está, a partir daquilo, das pessoas que estão à nossa volta, que a gente vai iniciar o nosso autoconhecimento, porque o curso, ele usa os nossos relacionamentos pra nós, pra nós nos conhecermos, tá? É através dos relacionamentos, é através da cura desses relacionamentos, né, ou do milagre acontecendo com eles, que a gente consegue se autoconhecer, tá? Lembrando que não é um autoconhecimento sobre as suas características humanas, elas vão fazer parte, porque isso faz parte da dinâmica desse aprendizado, mas elas vão muito além disso, ok? Então, o foco do curso, o propósito do curso, é a gente se autoconhecer, e a ferramenta pra gente se autoconhecer, ou o recurso didático, tá? É, são os nossos relacionamentos, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tem alguma pergunta? Não? Então tá, se não tem pergunta, eu vou continuar, tá bom? É, deixa eu ver o que mais que eu falei. Ah, é assim, o curso diz também, ele não fala isso de maneira muito clara, né, muito direta, mas o que que ele diz? Ele diz assim, que tudo que nós queremos aqui, todas as nossas buscas, todas as nossas lutas, todas as coisas, são pra gente ficar em paz. O que a gente realmente quer, é a paz. E quando, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, não é mesmo, entendeu? Ah, não é mesmo, entendeu? Eu quero muitas outras coisas, né? Quero dinheiro, relacionamento, etc. Mas se a gente pensar um pouquinho, veja bem, você quer dinheiro, então vamos supor que você não tenha muito dinheiro, você quer muito dinheiro, ou quer pelo menos um, né, um suficiente, para quê? Né, vamos pensar, para quê? Porque você quer um conforto, tá, para quê? Para que você tenha uma segurança, ok? Para quê? Porque você quer ficar em paz, ok? Então, dentro dos valores que a gente, né, que a gente tem, a nossa busca, toda ela, é a gente ficar em paz, ok? Se você, por exemplo, busca, né, de qualquer forma, um relacionamento, se você busca, porque, nossa, tem que ter um relacionamento, eu estou falando de romântico, tá? De um relacionamento romântico, porque tem que ter, porque precisa, tal, o que você quer? Ah, você quer se sentir valorizada em algum, em alguns aspectos, ou em alguns, é, nas suas sociais, né, no seu, seu convívio, e aí, você quer, tá bom, mas por quê? Porque você quer se sentir bem com você mesma, você quer se sentir valorizada, né, você, você mesmo, né, você quer se sentir valorizada, por quê? Porque você quer ficar em paz, o valor, o sentir-se valorizado, deixa você em paz, então, a gente vai, é, vendo que, né, depois de um certo tempo, a gente começa a entender que o curso vai fazendo assim com a gente, olha, ele vai fazendo a gente, partir do ponto, em que a gente, já, já tem essa paz, a gente já tem, tá? Ela já é a nossa, então, partindo dela, é que a gente vai ter, algumas coisas pra, pra buscar, tá bom? Aí, partindo dela, e nesse, e quando a gente reverte esse, essa forma, né, de ver, o que que vai acontecendo? A gente vai, é, buscando muito, de forma muito mais alegre, a gente vai ficando muito mais relaxada, a gente vai, e pode trabalhar um monte, pode fazer um monte, pode fazer tudo de monte, mas a gente tá sempre mais em paz, ou a gente acessa mais essa paz. Tem alguma pergunta? A Tati, tá perguntando, porque ela é algo que a gente tem um outro, desvendando um curso de milagres, que você faz com a sua escrita. Claro, claro, a Tati perguntou, porque ela viu que a gente tem, eu tenho, eu escrevi o outro livro, né, desvendando um curso de milagres, pega ali pra mim, tá aqui em cima, e ela pediu pra falar um pouquinho, é, é assim, ó, eu vou dar uma aceleradinha, tá bom, Tati, mas depois a gente pode conversar, tem em todos os canais, é este livro aqui, tá, desvendando um curso de milagres. Na verdade, ele é um apanhado, né, das perguntas, de todos esses anos, eu ensino esse curso desde 2003, né, então, de todos esses anos, que os, os alunos fizeram, né, de perguntas e tal, é que eu tenho milhares, eu poderia fazer 20 volumes desses, ainda, ainda teriam perguntas ali pra responder, né, pra fazer. Então, ele é um apanhado, aqui a gente tem, ui, vários assuntos, né, vários assuntos, não é um assunto só, e o índice, inclusive, tá com o assunto, tá, e ele vai fazendo, ele vai, eu vou destrinchando, né, ou desvendando, aliás, posso contar isso pra vocês, eu escolhi essa palavra, desvendando, porque é uma amiga minha, né, a Wigness, foi me ajudando a achar, esse, esse termo no dicionário, desvendando, quer dizer, quando você, não tem mais, é, não tem mais como se enganar, dentro daquele conceito, tá, no dicionário é isso, por isso que eu fiz. Oi? Renata, como a Zé, ela está perguntando, Maria Magra, gostaria de saber o significado da palavra, perdão, para o sempre, visto que para as religiões, o perdão está relacionado aos que não fizeram, essa pergunta, ela é grande, e a possibilidade de perdoar, o Renato, Tomazela, está perguntando, qual o significado do perdão, neste curso, tá, é, para ser bem sucinta mesmo, né, o significado de perdão, para esse curso, é, o desmanchar da realidade, ok, desmancha a realidade, daquilo, que parece, que foi feito a, a mim, né, ou alguém, ok, então, só que, obviamente, essa é uma forma muito simplista de falar, tá, e aí, e isso vai envolver uma teoria, bem grande, e uma prática, tão grande quanto, para a gente poder ir aceitando isso, só para fazer essa comparação com o perdão que o mundo ensinou, né, o perdão que o mundo ensina é, você realmente me prejudicou, mas, como eu sou magnânima, sei lá, então, eu perdoo, aqui, ele só faz assim, você vai vendo a sua percepção, e vai desmanchando essa realidade, obviamente, isso também requer passos, eu espero que eu tenha respondido, tem mais? É porque, tá faltando, ah, ela está perguntando, quem não tem condições financeiras, para fazer as facilitações, se vocês pagam algum tipo de encontro, para a aventura, gratuitos? Ó, Tati, a gente tem encontros 15 a mais, oi? Aí, desculpa, a Tati, a Tati perguntou, se, para quem não tem condições financeiras de pagar, por exemplo, né, o custo de facilitação, e tal, e, se a gente tem algum programa, a gente tem, além do grupo, tem um grupo no WhatsApp, mas que eu não coordeno, é um grupo livre, tem um grupo no Telegram, tá bom? E esse grupo no Telegram, ele é feito, a gente tem, responde as dúvidas dos estudantes, eu, e a ING, que é lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, nós duas respondemos, de forma muito estreita, dentro da visão de um curso similar, e sempre. E também temos, as reuniões que a gente chama de tirar dúvidas, que é quinzenal, elas são quinzenais, e elas, a gente acontece toda quarta-feira, né, quinzenalmente, na próxima quarta tem uma, tá, que é a última deste ano, e elas ficam gravadas, lá no nosso canal do YouTube, e vai ser um prazer, se todo mundo puder, estar lá junto, para a gente conversar sobre esse curso, ok? Eu vou só aproveitar, peraí, Eu só vou falar um negocinho, e a gente fala da última pergunta, que o nosso tempo acabou, né, é que eu ia falar, agora perdi, vamos falar da outra pergunta, que daí eu vou lembrar o que eu tinha que falar, tá, vamos lá. Lince, a professora sofreu o mundo em ensino médio, como professora, você acha que devo perdoar esse que ser? Como chama? Lince. 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 Bom, Lince, tá falando pra gente, que sofreu bullying, no, quando, no colegial, né, com um professor, alguma coisa assim, acho que foi essa, e se ela se deve perdoar, né, se deve perdoar, ou tal. Sabe, gente, a gente vai descobrir, né, muito, muito em breve, com o Curse Milagres, que o perdão, nunca é, para o outro, ele não vai fazer nada com a outra pessoa, mas ele vai fazer milagres de paz com a gente mesma. não force uma barra nunca, tá bom? Para perdoar, não force uma barra nunca, gente, não, 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 não é forçando a barra, esse perdão verdadeiro, esse que o curso ensina, ele é muito, muito racional, então, então, a gente vai sempre aos corpos, vai olhando, vai pegando a teoria, a gente vai fazendo uma comparação, a gente vai olhando para tudo isso, e aí a gente vai desmanchando essa memória, tá? Na verdade, unindo com aquilo que o Renato perguntou agora, é assim, vai desmanchando, a gente não precisa, porque se você olhar de pertinho, para os seus pensamentos, toda essa raiva que a gente sente, todo mundo sente, tá? Todo mundo sente, toda essa raiva que a gente sente, não faz nada com a outra pessoa, não é? Aí, a partir disso, a partir dessa conclusão, a gente vai olhando, é, tá faltando um pouquinho, ele já me avisou, é, a gente vai olhando para isso, e a gente vai ficando mais esperta, então, aí a gente vai querendo ir atrás de descobrir como que é para perdoar, como é que a gente faz para perdoar isso, certo? Então, é nesse sentido, nesse espacinho muito curto, não tem muito como a gente falar, né, explicar detalhes, mas, nós estamos sempre, sempre, assim, abertos, né, aos estudantes todos, lembrei o que eu ia falar, que é assim, existem facilitadores de um curso em milagres no mundo inteiro, tá? A gente chama de facilitador, a gente que ensina, porque, quando a gente pega esse livro na mão, de repente, a gente pensa, não consigo entender, na verdade, a mensagem não é difícil, ela é simples até, o que é difícil, é a gente aceitar, sabe, é a gente não ter todas as barreiras que a gente tem em relação a ela, pode falar, mais uma pergunta? Eu só queria que você comentar a diferença entre a capacitação e a capacitação. Ah, comenta. Ó, tem umas pessoas perguntando, antes que o nosso tempo acabe, que os meninos vão me avisar, a diferença entre o capa flexível e o capa dura. Eles têm um formato diferente, ó, o capa dura é um pouco maior que o capa flexível, não é tanto assim, tá? Ele é um pouquinho maior que o capa flexível, e ele é, portanto, um pouquinho mais pesado também, né, é uma edição, assim, muito legal mesmo, o capa dura, e o capa flexível, ele é mais leve, e mais, ó, eu vou até mostrar pra vocês, a gente pode fazer isso aqui, tá? A gente pode fazer isso aqui, e o conteúdo é exatamente o mesmo, tá bom? um curso em milagres, ele tem, nas edições da coisa, ele pode ter mais páginas que o livro em inglês, por exemplo, né, que o livro em inglês, porque o português tem muitas palavras, assim, só que, vocês, vocês podem ver, deixa eu falar aqui, deixa eu mostrar aqui, não sei se dá pra ver, a gente tem um, aqui em cima tá escrito o capítulo, aqui tem o subcapítulo, ui, aqui, o subcapítulo, e aí você tem o número de parágrafos, tem parágrafo 1 em cada subcapítulo, igualzinho no capa dura, tá? Igualzinho no capa dura, e eles são, e o mundo inteiro, se você falar assim, olha, é, texto 28, 1, 2, 4, isso quer dizer assim, livro, texto, capítulo 28, tá? eu falei 1, né, é, parte 1, parágrafo, não lembro qual foi, 2, e, e a linha 4, tá? Então, o mundo inteirinho vai ler a mesma coisa, ok? É sempre igual. Agora faltam 10 minutos, tem mais? Pode ir? Bom, do que eu, é, do que eu, do que eu separei pra falar com vocês, né, é, teria muito mais coisa, mas eu acho que dá pra ter uma noção, pelo menos, então, assim, um curso em milagres é um caminho pra nós acharmos essa paz e abandonarmos o medo. vou falar isso também muito rapidinho, embora isso já esteja mais, mais divulgado nas redes sociais e com muitas, e com muitas outras conotações, um curso em milagres diz que nós só temos, nós só somos capazes de sentir duas emoções, uma delas, é, foi feita por nós, e a outra, é, é o que nós somos, foi dada, foi dada por Deus a nós. O que Deus nos deu, e que é a única realidade, é amor. A outra emoção que a gente é capaz de sentir, ele chama de medo. Então, todas, tudo que você puder relacionar, é, a palavra, é, amor, alegria, compaixão, então, ela é uma emoção. E, e todas as outras, também são apelidos do medo. Então, qualquer outra coisa que a gente sinta, é um apelido de medo, tá? Essas são, as tal, os fundamentos mesmo do curso. E ele diz que, nós podemos, em treino, abandonar os medos, e ficarmos em paz. Cada vez mais. Eu sei que deve ter, alunos meus aqui, é, que podem até, e não alunos, estudantes, não só alunos meus, mas estudantes mesmo do curso, que podem atestar isso que eu falo, que eu tô falando pra vocês. A gente vai ficando cada vez mais em paz. A gente vai, é, e eu posso afirmar, assim, com muita segurança, de, de não estar enganada, de jeito nenhum, que, logo que a gente começa a estudar, a gente já percebe, a gente já, é, como fala, a gente já nota que a paz é possível. E a paz só vem com segurança. E a paz nunca vem sozinha, ela sempre vem com a alegria. Então, é mais ou menos isso. A gente tem ainda, acho que, cinco minutinhos, e se alguém quiser falar mais alguma coisa, tá? Os facilitadores, eles têm no mundo inteiro, tem, nós temos vários livros de outros facilitadores, em breve, nós vamos fazer uma live com um autor, que é o Pequê Inesbit, que mora lá nos Estados Unidos, e, estando, assim, em contato com a gente, vocês vão saber sempre todas as nossas atividades, e vai ser sempre um prazer ter a companhia de todo mundo. Tem mais alguma coisa? Ok? E se ninguém tem mais pra falar, assim, ninguém tem nenhuma pergunta, eu quero falar pra vocês que o autoconhecimento, né, de um curso de milagres, ele não, ele não está ligado ao corpo e à personalidade. E ele não está ligado ao nosso conhecimento, ah, perdão, comportamento, né, não está ligado ao nosso comportamento. ele só quer saber, na verdade, um curso de milagres só se interessa pelo que se passa na nossa mente. Porque é a partir disso, é a partir dessas mudanças, da mudança da mente, que a gente consegue fazer qualquer mudança por aqui. Não é? e eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Eu não sei, eu não sei como que os meninos do técnico fazem, se eles cortam a live, né, a transmissão, ou se eu tenho, se eles me avisam e eu posso falar alguma coisa a mais. mas, tá? E, ah, tá, obrigada. Eles me avisaram que assim que eu encerrar, então, eles encerram a transmissão ali. Eu penso que, assim, para a gente falar sobre o que é um curso de milagres, eu coloquei uns pontos que eu acho muito importantes. porém, falar desse livrão enorme, não é? Em uma hora é muito pouco e eu ensino e como eu ensino há muito tempo, né, eu sei que isso é difícil. Às vezes, a gente consegue até aceitar, né, algumas palavras dela que a gente fala ou que ele fala, mas, é, vivenciar que é o que ele propõe nem sempre é tão fácil, não é? Nem para mim, tá bom? Para mim, nenhum facilitador, porque enquanto a gente se vê como um indivíduo, né, corpo, mais personalidade, a gente tem também todas as dificuldades. A diferença é que a gente vai fazendo, a gente vai se relacionando com os nossos problemas, a gente vai se relacionando com as outras pessoas de forma diferente, de forma muito mais leve. E, eu espero que, pelo menos, a curiosidade de quem nunca conhece, nunca viu, né, um curso de milagres, chegue mais perto, e que os estudantes que estão aqui tenham se lembrado de algumas coisas e reforçado a ideia que é o que, é o que importa para ele, tá bom? Para o autor do curso. Muitíssimo obrigada. Eu encerro aqui, né, com uma gratidão imensa pela oportunidade e pela presença de vocês que estiveram aqui junto comigo. Muito obrigada, um abraço fraterno enorme para cada um. Tchau. 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 Tchau.